Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do GTA San Andreas, tá ligado? Que é o Vida Real de San Andreas, então vou deixar o seu like fortalecer, tá ligado? E aí na descrição tá o link da galera que tá participando do vídeo, beleza mano? Mano, é o seguinte, hoje vai ser um vídeozinho mais simples, né? Tô saindo aqui no rolezinho de moto, mano, faz sempre que eu não saio no rolezinho. Então eu tô vindo no rolezinho pra dar umas treinadas, né? Pra dar umas puxadinhas no degrau, ó, saca só, ó, ó o quebrão, ó. Nossa, velho, deu uma ralada ali que foi foda, hein? Bicho, sai fora, senão a polícia vai embaçar que não é quebrou aquele poche ali, parça. Mas saca só o quebrão que a gente manda aqui, ó. Eu tô aprendendo o bagulho, hein, ó. Quase desliga a moto também, velho, bagulho, tá da hora, tá aprendendo, mano, tá aprendendo. E mano, aqui na frente, mano, o parça meu falou que vai me esperar nessa avenida aqui, só que lá na frente, tá ligado? Então eu vou colar lá pra gente poder treinar junto, certo, mano? Ouvi que vocês falaram pra eu remover esse adesivo aqui, mano, mas, pô, bagulho uma da hora esse adesivo aqui, mano, mó chave, tio. Vamos esperar esse semáforo abrir aqui pra nós sair daquele jeito, velho, no gás, mano. Já tá o motorzão cheio aqui pra nós sair daquele jeito, fritando tudo, mano. Vai ser máforo, atrás de nós aí, fi. Não sei se vocês lembram que ele manda a XJ lá, velho, que saiu no grau junto com nós. Então é ele, mano. Opa, vambora. Aí, agora vai, hein. Ó, o bagulho é demais, essa motinha, velho, você tá louco, fi, ó. Será que não é que eu sei jogar um RL, hein? Vou pegar um pouquinho de velocidade aqui, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Nossa senhora, eu quase caí, velho. Você é louco, mano. Difícil jogar esse RL, nem sei como esse cara faz, mano. Eu só consigo fazer isso aqui, ó. Ó, só consigo empinar com o bagulho. Ó. Opa, quase caiu, hein, quase. Opa. Aí, caralho, vamos ver se eu acho ele aqui. Opa, tem uma moto ali, hein. Olha ele ali, velho. E aí, fião? Oi, e aí, truta? Vixe, você passou ali, eu nem te vi, caralho. Caralho, então, eu tava passando o grau, aí quando eu voltei, eu vi um bagulho vermelho, aí eu olhei pro lado, era o C. Ó, mano, você tá com a moto do DS, tio? Tô, mano, ele me emprestou, me achar da Cisô, eu emprestei pra ele lá, bem pra ele fazer um negócio lá que ele tem que ir longe, tá ligado? E essa motinha aqui tá com um BOzinho, mano, aqui no Rio de Janeiro. Não, pode ir pra. Não, e pra viajar tem que ser motona grande, né, mano? Mas será que é um BO muito grande aí, fi? Ah, não sei não, mano. Caralho, e aí, vamos fazer uns treinos aí, mano, monstro? Vamos dar umas treinadinhas bravas aí? E aí, vamos aí, tem nada pra fazer hoje mesmo, caralho. É, domingão brabo, velho, ó, galera, deve ser umas 5 horas já deve ser, velho, ó. Solta quase se pondo, velho. Já já fica de noite, mano. Vamos aí, mano, você quer dar grau na onde, mano? Ah, mano, antes... É, vamos num lugarzinho mais de boa, né, velho. Então, vamos integrar pros cantos aí, ó, de que não tem muito movimento. Apesar que a cidade não tem ninguém hoje, mano. Tá tranquilo. Será? Mas vamos postar um rachinha também, mano? Bora, caralho. Quer pegar a BR aqui mesmo? Vamos pra BR que é mais fácil, vamos na BR, mano. Melhor. Mais de boa, velho. Ó, aí sim. Ó, quebrão, ó, quebrão, hein, ó. Chave, moleque, olha aí. Caralho, galera, meter o quebrão é muito louco, velho. Só que tem que tomar cuidado pra moto não te jogar pro lado, tá ligado? Te dar o coice. Ó, o mano sabe empinar pra caralho também, filho. Ouvindo empinando de tijotão no caminho atrás, lembra? Ó. Ó, os caras no banco. Ih, rapaz, vai segurando. Olha lá. Eu não consigo fazer isso aí no pé do banco não, hein. Vou te tentar aqui, velho. Pera aí. Ó, não dá, velho. A moto volta, caralho. Vou dar uma raladinha aqui, brabo, ó. Vamos mandar o quebrão aqui, pera aí. Ixi, a moto veio, mas voltou, velho. De novo, hein. Ó, agora vai, agora vai, hein. Ó, desliguei a moto. Cê é louco. E aí? Vamos, vamos, vai. Tô treinando, né, velho? Direto e reto. Vamos postar um rachinho aí? Vamos aqui mesmo. Até onde? Vai, vamos ver. Vai lá pra frente até o túnel, mano. Se eu não me engano. Então vai até o túnel, mano. Então vai, então. Morou? Então conta aí, fião. Vai. Um, dois, três, moleque. Ó, ó, ó. Chupa aí. Aqui é motorzão, rapaz. Aqui. Vixe, aqui é motorzão brabo, galera. Cê é louco. Vamos ver se ele não aguenta. Vixe, mano, passou. Ah, peraí que eu vou deitar no peixe aqui, velho. Agora vai, agora vai, hein. Agora vai no Superman cabuloso, mano. Nossa, tremendo tudo a moto aqui, velho. Cê é louco, tio. Cê é louco, mano. Agora vai. Sabe o cara? Tá vendo? Não consigo nem olhar pra trás, velho. Aí estamos chegando no túnel, hein. Dá reduzido aqui, velho. Ó o cara vindo aí. Caralho, desgravar. Ah, fi. Motorzão aqui, malandra. Eu meti grau ali. Cê passou na hora do grau. Ah, mano, mas é racha que quer empinar, pô. Tá tirando. Então, mano. Vambora, vambora. Vamos dar aquela acelerada monstra aí, fi. Ó, ó. Só o grau. Ô, vamos fazer o seguinte. Vamos colar ali em Los Santos, mano. Los Santos não, São Fierro. Vamos dar um peãozinho lá. Vai que nós encontramos uma mina. Então, mano. Já é o chaveada, já, fi. É, fi. Cê é louco, galera. Titãzinha nova aí, 160. É da hora, mano. Não aguenta pegar nossa 99 motorzão, não, velho. O bagulho carburador aqui, bagulho. É frenético, fi, ó. Ó, ó o cara empinando aí. Nossa, que raspada que deu, velho. Cê é louco, olha aí. Pô, não consegui fazer essas raspadas aí, não. Deixa eu tentar aqui. Deixa eu mandar o quebrão aqui, velho, ó. Eita. Quase caí, velho. Será que comeu a traseira? Deixa eu ver. Não. Deu uma ralada na placa. Preciso colocar uma churrasqueira, velho. Senão eu vou acabar estragando a traseira da moto, mano. Cê é louco. Vambora, fi. Ô, louco. Vamos, velho. Pra tá aqui. Ó o poço aqui. Deixa eu parar pra abastecer aqui, velho. Ih, acabou a gasolina, ó. Ih, caralho. Deixa eu ver se ela pega. Aí, pegou. Acabando aí, doido? Tá acabando a gasolina, mano. Coloquei reserva aqui. Vamos abastecer. Na grau tem gasolina, né, viado? Ah, mano. Da que jeito, velho. Tá na reserva aqui, mano. Deixa eu abastecer essa porra aqui, velho. Nossa, velho. Que deu pra encher o tanque aqui, velho. Agora vai ser facinho de dar uns graus, monstro. Ô, e aí, ô, Chapaxi. Na moral, vou ter que sair aqui, mano. Tô louco, mano. Ah, minha mulher, mano. Ligou pra mim ali. Tá nervosa, mano. Porque eu comei com ela antes, tá ligado? Aí, foda, hein, mano. Não podia estar saindo nos graus. Mas vai lá, mano. Vai lá. Senão, que mulher, tô ligado que eu boguei mó B.O., parça. Nossa, tá ligado, mano. Boguei é foda. Vai lá, vai lá, mano. Suave. Falou aí, cabeça de linguista. Falou, Zé Ruelo. Caraca, eu vou ter que treinar sozinho, mano. Você tá louco. Olha aí. Que brisa, mano. Vamos ver se a machinha tá pegando certinho, velho. Ó. Só os pipocos, o bagulho tá dando. Vamos então, vamos treinar sozinho, né. Vamos ver se eu consigo mandar um zerinho aqui, velho. Ó, ó. Opa, é meio difícil mandar um zerinho, velho. Vixe, é complicado. Nem vou tentar, senão eu vou acabar caindo, velho. Vamos sair no gás aqui, velho. Vamos dar o quebrão brabo. Ó, ó, ó. Ponto morto. Você é louco. Vamos descer aqui. Vamos passar nessa cidadezinha aqui, mano. Ver o que vai ter de bom nessa quebrada aqui, parça. Vixe, polícia. Não tem polícia aqui, não. Tem que tomar cuidado pra não ter polícia, hein, velho. Deixa eu ver aqui. Geralmente cidadezinha pequena tem... Tem viatura, tá ligado? Bom, parece que não, mano. Acho que tá suave pra nós ir. Vamos ver se nós empinamos aqui, ó. Ó, ó. Só a raladinha braba, filhão. É, parece que a cidade tá meio deserta aqui, mano. Tá suave. O que que deve ter de bom pra fazer nessa cidade, mano? Será que tem... Ah, tem uma lanchonete ali, parça. Vão ali, vão ali. Ó, a mesma lanchonete que eu trabalhava, mano. Que chave do bagulho, mano. Deixa eu pegar um lanche aqui. Peraí, velho. Deixar a modinha aqui pra nós poder ir. Caralho, galera. Entrei aí, mano, pra poder pegar um lanche pra mim. Adivinha quem tava aí, mano. Meu chefe, mano. Você é louco, mano. Caralho, tá tirando aí. Ele falou pra eu fazer uma entrega pra ele lá em Sanfiero, tá ligado? Lá numa oficina de frente com a estação. Uma parada assim que ele diz, cara. Infelizmente, eu vou ter que fazer a entrega, né, mano? Mas o bom é que eu vou ter dinheiro, né, mano? Ele vai me pagar nessa entrega. Então eu vou ter dinheiro de sobra na carteira. Pra gente poder colocar um gás depois e sair treinando, tá ligado? Contou o lookinho, poder aprender a empinar certinho, mano. Fazer aqueles wheelings brabam. Pra começar a sair com os mano, mano. Os mano sabem empinar pra caralho, tio. Vamos lá, então. Vamos fazer essa entrega aí, mano. Tem que pegar a pista agora. Deixa eu ver onde eu vou. A gente tem a saída aqui pra pista, velho. Aqui, ó. Vamos pro lado de cá, mano. Mandar o quebrão aqui, ó. Tomar cuidado pro lanche do cara não ficar tudo zoado. E o bagulho tá de noite, mano. Olha aí, velho. Tá tirando, mano. Ó a chamadinha. Ixi, a moto não quis subir não, velho. Descida ainda? Ixi, mano. Só mané, fudendo. Ó o curvão, ó o curvão, ó o curvão. Você é louco, parça. Aqui é... Nós é frenético, hein. Deixa eu pegar aqui pra poder entrar na pista, mano. Ó como que ela sobe facinho, ó. Tentar mais uma vez, hein. Ixi, não foi, hein. Agora foi. Tá louco. Vamos lá pra Sanferro, então. Vamos fazer essa entrega desse lanche aqui que tá foda, mano. Olha aí, mano. Só porque eu queria sair pra dar um pionzinho, treinar um pouquinho, já surgiu o serviço pra nós, mano. Tá tirando. Mas é bom que depois, mais pra frente, a gente consegue conquistar um outro veículo, né, mano. Colocar, tipo... Comprar uma XJ. Ou até um carro em turbo, tá ligado, velho. Depirando o dinheiro que a gente tiver aí, dá pra fazer um pouquinho da hora, hein. Ah, galera, tamo chegando, hein. Acabou de chegar aqui na cidadezinha de Sanferro, mano. Vou dar uma acelerada aqui, velho. Mano, tô tentando aprender a empinar com essa moto aqui, tá ligado? Chamar ela pro grau, colocar ela no grau certinho e deixar ela aí sozinha. Vamos ver se eu consigo aqui, velho. Ó, consegui, hein. Ó, até desliguei a moto, fião. Aí, vambora. Ó, é desse jeito mesmo, velho. Só que os caras fazem voado, tá ligado? Eu não consigo fazer voadão, mano. Deixa eu ver se eu consigo cortar pra cá, mano. Que é pra esse lado aqui que fica a oficina, hein, mano. Esse pai é a oficina que eu... Que eu vim comprar essa moto, hein, mano. Esse pai, hein. Agora eu não lembro. Ali, esse pai é aquele ali mesmo, mano. Deixa eu ver se é esse daqui, mano. Vixe, esse pai não é esse daqui não, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui. Quem quer? Quem quer que tá comprando aí? Ih, caralho. Tá mais indo maluco, tio. E aí, ó. Fala mesmo. Cadê meu lanche, ó? Vim cá, sim. Eu vim trazer o lanche, caralho. Aí, peraí. O que você chama? Você não é MC Pedrinho, mano? É, rapaz. É, cantou, mas a gente tá disfarçado trabalhando aqui, né? Porque show não dá dinheiro, não, rapaz. Pode ir, patro. Então, ó, seu lanche tá aqui na mochila. Pega aí, parça. Caralho, galera. Conheci o MC Pedrinho, mano. E aí, tio. Eu vou pegar ainda. Vai, rapaz. Tá bom. Pegou aí? Você tá sabendo que eu tô no processo, tô no barra de processo. Aí, tô quase indo preso, fica de música. Eu tenho que trabalhar aqui, ó. Vixe, aí é foda, hein, tio. Aí é foda, hein, mano. É, compitado. Mas aí, bom lanche pra você, hein, fião. Obrigado, rapaz. Tem coisa pra chamar. Caralho, mano. Trombou o MC Pedrinho, galera. Vim fazer a entrega aí. MC Pedrinho na quebrada. Será que dá um grau? Ô, ô, fios. Oi. Será que ele aceita? Ô, parceiro, você não quer dar... Você é maldade, mano. Eu sou o maior fã seu, velho. Vamos dar um grau sozinho aí, mano. Eu e você. Chega aí, chega aí. Sim, rapaz. Vamos montar essa moto aí? É, mano. Pode confiar aqui, ó. Empina bem, velho. Ó, segura, hein. Caralho, galera. O mano tá vindo, ó. Segura, hein, caralho, galera. Pode ir, rapaz. Grau o MC Pedrinho, mano. Ó, segura, hein. Ó, quebrão, hein. Ó, segura. Ó, aí manja, hein. Ó, dá aquele jeito, hein. Até desliguei a moto, ó. Vou ligar e vou ralar a traseira, hein. Ó, se liga. Vai cair, rapaz. Calma, só segura bem, ó. Aí. Da hora, hein, galera. E grau o MC Pedrinho, mano. Você é louco. Já volta, Zaku. Tô indo, ó. Segura de novo. Ó, quebrão, hein, ó. Minha mão, minha mão. Minha mão, minha mão. Calma aí, filho. Calma, segura. Tá doendo, filha da puta. Calma aí. Você põe a mão no chão também, velho? Tá louco? Não, não cujeito, rapaz. Aí, ó. Aí. Caralho, valeu, hein, mano. Ai, caralho. Tamo junto, enfim, ó. Para que aqui não mora o MC Pedrinho, não, hein. Pode disparar. Para que aqui é o MC Dom João, aqui, filho da mãe, né. Firmeza. Falou, parça. Falou. Caralho, galera, ó. O MC Pedrinho deixou, né, dar um grau com ele, filho. Você tá louco. Que jeito, ó. Vamos tentar dar um ralão aqui de novo, hein, mano. Esse aqui é o maior famoso que tem, ó. Você sobe até na calçada e puxa, hein, ó. Tá louco, truta. Esse é o brabo, hein. Então, galera, é isso aí. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui o like fortalecer, tá ligado? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, mano, deixa aí no chat Algumas ideias pra gente tá fazendo aqui no Vida Real, beleza, mano? Vamos deixar essa série aqui na mão de vocês, fechou? Vocês as ideias a gente faz aqui, beleza? Só que não pode ser aquelas ideias de outro mundo, não, né, mano? Tem que seguir no padrão real mesmo, na Vida Real, fechou? Quem participou desse vídeo aqui foi o Samuka Gamer. Dá um salve aí, mano. Salve, rapaziada. Samuka aqui é nóis, moleque. É isso aí. Canal deita aí na descrição. Valeu, fortalece ele, beleza, mano? Tamo, gente. Então, um forte abraço pra vocês. Até o próximo vídeo. Falou!